A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. É, na última semana antes das eleições municipais, as dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido consegue saber em qual candidato o eleitor votou? Mito ou verdade? Não, não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. Hoje, são em média 155 milhões de eleitores aptos a escolher prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação. Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, para que as eleições sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente, 50% de abstenção? Isso. Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito. O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia de votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores falsos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito que será analisado pelo juiz eleitoral. Ah, e só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez que você é convocado mesário, você não vai ser sempre convocado. Acontece, eventualmente, e isso também é algo que realmente pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário.